Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo da Sura. Bom dia, hoje eu vou passar só uma dica rápida para vocês de como fazer trufas e bombons dourado. A gente vai precisar apenas do pó dourado e um pincel. E bombons, é claro, né? Eu faço dentro de um potinho, que é para não desperdiçar nada desse pó. Esse pó dourado aqui, ele literalmente vale ouro, né gente? Ele é caro pra caramba, só que ele rende bastante e deixa um trabalho bem lindo. Então, como eu faço? Uma a uma, pega aí no pontinho do dedo e pinta. Ó, literalmente você vai pintar toda ela. Deixa eu pertinho aqui, ó. E olha aí. Perfeição. Lindo, né? Aí já coloca lá direto na forminha, tá? Para não ficar mexendo muito nela. Depois de pintada, porque se a gente ficar pegando com a mão depois de pintada, ele sai o pó, tá gente? Vamos fazer uma branquinha. É essa facilidade aí mesmo, tá gente? Não tem segredo nenhum. Essa semana, bastante gente me pediu. Daí eu pensei, então, vou fazer um videozinho mostrando como é fácil esse processo de deixar dourado. Coloca bastante pó, tá? Daí não tem medo, porque daí vai cair aqui no potinho e depois você pode usar ele de novo, tá? Se colocar pouquinho e ele ficar esfregando, não fica um dourado bonito assim, tá? Olha só. Aí já coloca direto lá na forminha. Pega mais um e é isso aí. Aí faz isso aí, todos os bombons. E já vai estar prontinho. No bolo, aí tem que misturar no álcool de cereais, tá? E borrifar com a bombinha. Nos bombons, usa o pó purinho assim. Ó, eu vou usando de novo, que vai caindo e eu vou usando de novo, tá? Sem desperdício. E bem prático, né? Terminou os bombons e olha só. Ficou um monte de pó aqui, né? O que eu vou fazer? Eu não vou jogar fora, que isso aqui é caro pra caramba, né? Aí eu aproveito e já jogo as chocobols. A gente usa bastante nos bolos, né? E já tenho também os chocobols dourados, olha aí. Fácil, prático, rápido e sem desperdícios, tá? Lembrando que esse pincel tem que ser usado só pra isso, tá? Não pode usar pra outra coisa. Pode ser só no chocolate na cozinha, tá bom? Olha só que gracinha que elas ficam. Esses docinhos são muito pedidos pra casamentos, né? Mas agora no Natal dá pra fazer também nas caixinhas de presente, fica bem delicado, bem bonitinho, tá bom? Então, essa foi a doçura de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Ativa aí o sininho também das notificações pra não perder nenhuma das nossas doçuras novas. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!